Incentivar o hábito da leitura em estudantes da rede pública de ensino. Este é o objetivo de um programa que seleciona e distribui obras literárias em escolas de todo o país. Apenas este ano vão ser selecionados quase 400 novos títulos. Uma passagem para outros mundos. A literatura faz parte da vida de muitos alunos do Centro de Ensino Fundamental da 104 Norte, em Brasília. Para mim, o LERTE leva para um mundo muito legal. Um mundo cheio de imaginação, que você vê tudo de olhos maravilhados. O livro, quando eu leio, a gente abre ele, a gente vê novas coisas, a gente imagina novas coisas, a gente imagina outro mundo. Para saciar tanta fome por literatura, a Biblioteca Escolar conta com a doação de livros selecionados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Antes desse apoio, cada escola tinha que arrumar outros meios para adquirir livros. Para incentivar a leitura do aluno, às vezes ele fazia inscrição, pagava um real para fazer inscrição e pequenas multas. E a gente revestia esse dinheiro na compra de livros, para que eles pudessem ler. O Programa Nacional de Biblioteca na Escola foi criado há 14 anos para contribuir com o acervo de obras literárias nas escolas públicas. Por meio de uma seleção, editores podem escrever livros de poesia, prosa e até histórias em quadrinhos para serem avaliados e distribuídos. Rayan ficou tão estimulado com a experiência de leitura dos colegas que fez o seu cadastro para poder pegar livros emprestado. Rayan, por que você resolveu pegar esse livro? Porque esse livro me chamou a atenção, que é um fato interessante, que acontece de pessoas antigamente. Até o dia 26 de maio, o programa está com inscrições abertas para a seleção dos livros que vão ser distribuídos no ano que vem. Serão selecionadas 195 obras voltadas para os últimos anos do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e mais 195 para todo o ensino médio. Os alunos que nós estamos atendendo agora são dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Para essa etapa, em torno de 19 milhões de alunos. E o orçamento é em torno de 90 milhões, todo o orçamento do programa, com aquisição, com a distribuição, com a avaliação e outras despesas. A leitura estimula a minha imaginação e aprendo mais, para aprender mais sobre o nosso português, conhecer novas palavras. Os editores interessados em participar da seleção devem inscrever os títulos até o dia 26 de maio, no sistema de material didático do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Obrigado. Obrigado.